E aí pessoal, beleza? Ó, vlog besta do dia Chegou a poltrona do papai e do tio Paçoca Olha isso Olha isso, chegou a poltrona Ó, essa aqui Eu vou usar pra trabalho Essa aqui, ó a bagunça no chão Que eu desmontei em uma Essa aqui, as três são iguais, tá? Essa aqui é da Tatiane E essa aqui é do Léo Tô brincando, pessoal Essa é pra Game Room Essa é pra Tatiane E aquela que tá ali dentro É pro trabalho Olha o tamanho desse Game Boxão aqui, ó Isso é um Boxão, olha isso